Olá meus amores, hoje venho trazendo uma receita de um remédio atendendo a pedido de 3 pessoas O Olavo me pediu porque está sofrendo muito com hemorroidas, é um excelente chá para tratar de hemorroidas O André também me pediu porque está com tumor no pâncreas e pede um chá, então estou trazendo esse chá também que é excelente para você Pois ele reduz o tumor em até 70%, já é comprovado, então vale a pena você colocar na sua dieta este chá Continue com o seu tratamento normal e tome esse chá 3 vezes ao dia do jeito que vou ensinar aqui no decorrer do vídeo, ok? A Helena também está pedindo porque ela está sofrendo com o diabetes do tipo 2, então este chá aqui Helena é indicado para você Helena Gonçalves, você mesmo me pediu um remédio natural para diabetes, além de suco que eu tenho que é este aqui no canal Que é um excelente remédio para regular a glicose, em 7 dias coloca a sua glicose normal, eu vou te indicar este chá também, tá bom? Porque além dele curar o pâncreas, fazer o pâncreas produzir insulina, cura de tumores, ele regula a sua glicose, ok? Então atendendo a esses 3 pedidos hoje, eu venho trazendo este chá Mas este remédio natural também, ele age como um antibiótico, ele é excelente remédio para combater bactérias, vírus Você também que está com HIV, é um excelente remédio para te ajudar aí, pode colocar no seu dia a dia Você também que está com o corpo inflamado, inflamações, machucado, varízes inflamadas, úlceras varicosas Então é um excelente remédio natural, pois também é um anti-inflamatório natural Além de ser antiviral, antibiótico, anti-inflamatório, também é bactericida Então é excelente para vocês, tá bom? Então você que está precisando aí de um remédio natural para regular a glicose, para combater tumores Está aqui este chá, hoje estou falando de melão de São Caetano Eu tenho já uma receita no canal falando sobre ele Mas hoje estou falando especificamente para estes casos que acabei de falar Vou te ensinar agora como você vai fazer o seu chá E também no decorrer do vídeo vou falar mais o que esse chá pode combater, ok? Então você vai colocar no seu fogão um litro de água para ferver Se o seu melão de São Caetano estiver verde, você já vai colocar junto com a água para ferver, tá bom? Aí você vai deixar ferver por 10 minutos Agora, se forem desidratados igual o meu, então coloque a água para ferver Faça como eu vou fazer agora, deixe ferver E quando estiver fervendo, é que nós vamos colocar a erva, tá bom? Então daqui a pouquinho eu volto Vou ligar aqui, deixar ferver e daqui a pouquinho eu volto A água já está fervendo Se estiver com a erva verde, deixe ferver por 10 minutos Aí depois de 10 minutos você vai apagar o fogo, tá bom? No meu caso aqui, eu já vou desligar o fogo E vou colocar a erva porque a erva está desidratada Então desidratadas, você vai colocar 20 gramas ou 3 colheres de sopa bem cheia, tá bom? Que é a mesma coisa aqui no caso da erva de um melão de São Caetano São 3 colheres de sopa bem cheia ou 20 gramas, tá bom? Agora é só você misturar Aí tampa e deixa esfriar Enquanto o nosso chá está esfriando, eu quero falar sobre outras indicações desse chá Ele é excelente também para combater catarata Então se você está com catarata, é um remédio para você Se você está sofrendo com gastrite, também é um remédio para você Se você está com inflamação no útero, está também com ferida na perna, erisipela ou feridas no corpo É um excelente remédio para você Ele também combate cólicas abdominais, combate febre, dores de ouvido, vermes, reumatismo É um excelente remédio natural Então coloca aí no seu dia a dia, melão de São Caetano, ok? Você vai pegar essa medida e vai dividir por 3 doses no dia Não vai guardar na geladeira para o outro dia não, tá bom? Você vai dividir em 3 doses Você vai tomar uma dose após o café da manhã A outra dose após o almoço E a outra dose após o jantar Divide então em 3 vezes ao dia Esse é um litro em 3 vezes ao dia Se você deixou ferver com ela verde Então nem vai ser mais um litro Porque ferveu 10 minutos Então vai dar a base de 250 ml em cada xícara Não tem problema Divide em 3 doses ao dia Uma vez após o café da manhã Uma vez após o almoço E uma vez após o jantar, ok? Este chá também é excelente para o fígado Você que está com o fígado doente Remédio aqui natural para você Melão de São Caetano Só quem não deve tomar esse chá São mulheres grávidas E crianças com menos de 2 anos Acima de 2 anos Pode tomar 50 ml 3 vezes ao dia Tá bom? Mas com menos de 2 anos Não pode E grávidas também Nem pensar Ok? Esta então foi a minha dica de hoje Para você Chá de melão de São Caetano E com certeza você vai ter Excelente resultado Na sua saúde Ok? Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por assistir o meu vídeo Fiquem com Deus Beijos Tchau, tchau Olá meus amores Hoje venho trazendo um chá Para quem sofre com diabetes É um excelente chá Para quem está com diabetes Ou quem já está aí Aumentando a sua glicose Já está pré-diabético É um remédio caseiro Muito fácil de você fazer E é excelente para o pâncreas Ele faz o pâncreas voltar novamente A produzir insulina Este chá também fortalece o fígado É excelente também para você Que está com herpes Candidíase Pissiorise Colesterol alto E também para você Que está com as plaquetas baixas Porque também esse chá Aumenta as plaquetas Este chá também combate Nódulos Tumores Qualquer tipo de caroço Que você tiver no corpo Câncer de mama Câncer de intestino Câncer de próstata Não importa Seja qual for O tipo de câncer Que você tiver no corpo Este chá é indicado Para você E é muito fácil de fazer E é uma planta fácil De você conseguir as folhas No Brasil tem muito dessa planta Hoje estou falando de Graviola O chá das folhas de graviola Você pode usar desidratada Como vou usar hoje E pode usar também verdes Eu já tenho um vídeo no canal Ensinando a fazer o chá Das folhas verdes Mas vou te explicar aqui hoje também O chá das folhas verdes É muito melhor Para o tratamento de câncer Do que a desidratada A desidratada Para todos os outros benefícios Ela resolve tranquilo Todos esses outros Que já falei anteriormente Agora para um câncer O melhor é a folha verde Agora se você não conseguir mesmo As folhas verdes Use então a desidratada Que você encontra Em lojas de produtos naturais Mas procure achar as verdes Para você que está com tumor Está com nódulos No útero também é ótimo No fígado Se você tem algum tumor Procure as verdes Procure as folhas verdes Mas tenha cuidado Porque as folhas de graviola São parecidas com folhas de pinha São parecidas com folhas de antigo biribá Que quase ninguém mais fala hoje Fruta do conde Então tem muitas outras plantas Tem as folhas parecidas Ok? Então folhas de graviola Vou te ensinar a fazer agora Desidratada E vou te ensinar também Fazer verdes Você pode usar também o chá Tanto da verde Como da desidratada Também para banhar o local Se você tem câncer de pele Pode colocar em cima Tanto em braço Como o chá Que é excelente também Para combater câncer de pele E também se tiver qualquer outra Bactéria no corpo Ferida O banho também É excelente também Para lavar as feridas Tá? Tanto ele combate Internamente Como externamente É um excelente chá Vou te ensinar agora Vou trazer a câmera Aqui mais para pertinho Para você me acompanhar Passo a passo Ok? Para fazer o chá Você vai precisar De 400 ml de água Então coloque cerca de 400 ml Não tem problema Se caso ficar acima de 400 ml Um pouco Ou abaixo um pouquinho de 400 ml Não tem problema Tá bom? Mas é cerca de 400 ml Bom, 400 ml Isso no caso Das folhas desidratadas Se forem folhas verdes Você vai colocar 600 ml de água Para ferver Porque as folhas verdes Você vai ter que deixar ferver Por 10 minutos Então para o chá Das folhas verdes 600 ml de água E 4 folhas de graviola E deixe ferver Por 10 minutos Agora desidratada não Eu coloquei 400 ml Vou deixar ferver E assim que estiver fervendo Eu vou colocar a erva Então vamos deixar ferver Daqui a pouquinho eu volto Está fervendo a água A desidratada Você vai colocar Uma colher de sopa Da graviola desidratada Nessa quantidade aqui Do 400 ml Tá bom? Uma colher de sopa Você pode agora Desligar o fogo Do seu fogão E colocar a erva Misture, tampe E deixe esfriar Em vez de colocar o chá Na xícara Eu vou colocar no copo Para você ter uma ideia De medida Tá bom? Ela desidratada Vai ficar assim Cerca de 400 ml De chá Você vai tomar esse chá De uma vez Ele está morninho Tá? De uma vez Não vai deixar na geladeira Não Nem vai dividir essa dose Esse copo aqui Tem 400 ml Então se você for Tomar na xícara Você toma o chá Até acabar com o chá Você fez com a 100 ml Tá bom? Então não deixe Então Para tomar depois Tome na hora Você vai fazer essa medida Duas vezes ao dia Para tomar Após o café da manhã E após o jantar Como eu acabei de falar Tá? Mesmo ela verde Como ela desidratada Tanto faz Ok? Essa então Foi a minha dica De hoje Para você Chá das folhas De graviola Coloque aí No seu tratamento Você que está fazendo Tratamento de câncer Continua com o seu tratamento Com o seu médico E passe a tomar Dois copos no dia Como falei Após o café da manhã E às 18 horas Após o jantar Ou após o lanche Deixa passar meia hora E tome Com certeza Absoluta Este chá Destrói células cancerígenas Não vai atrapalhar Nada o seu tratamento Ao contrário Só vai te trazer Benefícios Pode então tomar Até 90 dias De 30 A 90 dias Espero que você tenha gostado Da dica de hoje Muito obrigado Pelo seu carinho Muito obrigado Por ter assistido O meu vídeo Fiquem com Deus Beijos Tchau 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 Obrigado.